A vantagem aqui para o Vianil, um erro na saída de bola da equipe do Geo, aí o Rodriguinho fez o giro, passe para o Renan, focou ali no canto direito, a bola chegou a tocar na trave antes de entrar, aí furou outro ângulo para você. No campo de ataque, Chiquinho de primeira, dentro da área, batida, na trave! Quase, quase, o Renan faz o terceiro da equipe do Vitória, tá aí no detalhe para você o Renan, encheu o pé, tocou na trave, na sequência o Renan fez o corte, aí o Vitinho faz o levantamento, subiu sozinho, toque de cabeça, a bola entrou! A cabeça ali dentro da área, olha como subiu o livro, sem marcação, ela tocou na trave mais de uma vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Volta no próximo sapo lá no Salvador Costa Aí vem o Vitória com o Yuri Aí o Renan Na sua primeira participação já arruma a bola Para a equipe do Vitória João Paulo, Renan Aí protegeu Com o Lucas Rocha Vem o forte de cabeça Os clãs ainda insistem Por enquanto, o placar de novo vai levando a bola para as peças Aí o Vitória no campo de ataque Rodriguinho Gente A transmissão do grupo A O grupo de acesso no sábado O grupo especial, quem comanda é o Ferreira Neto Mariano pela direita Atenta a tabela Insiste o Mariano Mais uma vez Guinho, Matheus e Renan E quer mais o Vitória Recupera essa bola aqui do campo defensivo Coloca na frente Vem o Vitória Que acompanha, apoiando Mandando mensagem positiva Torcedor do Vitória, do Nova Venecia Tem muita mensagem, eu não consigo ler Mas agradeço O jovem promissor do Vitória Atrasou a bola Para o Renan De fora E emendou Para fora do gol Tá certo? Tchau